Dona Jo, não vai conferir o dinheiro, não? Tá me chamando de mau caráter, Ferdinando? Eu não, quem tá dizendo isso é seu passado. Passado é o quê? Como é que é passado? Passado tá pra trás, tá? Não vem querer lembrar uma coisa. E eu fui passado pra trás naquela empresa, tá? Só trabalhei com gente cobra, que nem você, assim. E o que é isso, gente? Tá prendendo essa cara hoje no livro do Harry Potter? Não é no livro do Harry Potter, não, querido. É nesse livro aqui sobre hipnose. Com esse livro aqui, querido, a gente consegue descobrir quem a gente foi na outra vida. Que ótimo isso. O que será que você foi na outra vida, hein? Ah, eu fui um bofe egípcio, com certeza, um Tutankamon. Tutankamon da vida. Possível. Porque da bicha que você é nessa encarnação, você já veio bicho mais cinco encarnações. Com certeza. É. É verdade. Hello. It's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.